No vídeo de hoje eu trago oportunidades para você agregar o seu veículo em uma das empresas mais importantes dentro do transporte rodoviário de cargas aqui no Brasil. Então roda a vinheta e bora para o vídeo, Grisada! Fala aí, Grisada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago oportunidades para você que está precisando agregar o seu veículo de carga. Também trago aqui oportunidades para você que está procurando uma vaga de trabalho no regime CLT de carteira assinada dentro da área de transportes e logística. Então esse vídeo pode ser muito interessante para você. Fica comigo até o final aqui. Então moçada, hoje eu trago aqui para o canal uma empresa muito importante, muito relevante no transporte rodoviário de cargas aqui no Brasil. Estou falando da Patros Transportes Urgentes. Patros que inclusive já tem uma operação de entregas com veículos elétricos. Que eu já vou mostrar para vocês aqui as últimas notícias em relação à empresa. Mas antes de de fato mostrar para vocês aqui as últimas notícias, as informações relevantes e como que você faz para se cadastrar, para ser um agregado da empresa, eu peço para você já deixar seu like. Se não é inscrito, se inscrever aqui no canal. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu sempre posto atualizações dos vídeos. Então para você ficar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo, me acompanha lá no Instagram, que lá eu trago notícias em primeira mão para estar atualizando a galera. Então sem mais delongas, bora para a tela do computador. Sejam bem-vindos à tela do meu computador. E antes de mostrar para vocês aqui o formulário para cadastro, as informações relevantes para você se cadastrar nessa operação da empresa, vamos às últimas notícias em relação à empresa que eu encontrei aqui na rede. Pois eu acho muito interessante sempre compartilhar informações relevantes de tudo o que está acontecendo para a galera já ficar informada sobre a operação das empresas que eu venho trazendo o conteúdo aqui no canal. Beleza? Então, Patros vence prêmio de sustentabilidade na categoria responsabilidade social. Então a galera aqui do Instagram já sabe. Então se a galera do YouTube aqui não sabe ainda, caso você esteja assistindo esse e seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu estou sempre de olho nas empresas do futuro. Ou seja, empresas que já estão se adaptando à nossa realidade. Empresas que pensam na sustentabilidade, responsabilidade social, empresas que já possuem uma parte da sua frota, já são veículos elétricos. Que isso é uma tendência, é claro. E possivelmente essas empresas que já estão se adaptando hoje serão as empresas do futuro. Pois nessa área de transporte, muitas empresas irão ficar para trás. Então, estou sempre de olho nessas notícias em relação a veículos elétricos, a sustentabilidade, beleza? A questão do ESG, que é muito importante também. As empresas do futuro vão ter que se adaptar à nossa nova realidade em que estamos vivendo. Beleza? Então a empresa ganhou o prêmio aqui na categoria responsabilidade social. Não vou entrar em detalhes em relação ao prêmio aqui. É só para vocês já terem uma noção das últimas notícias, tá? Renault Kangoo ZE é o primeiro veículo de entregas elétrico de Minas Gerais que foi vendido para a empresa Patros. Então, Patros já está com uma frota de Kangus elétricas lá na região de Minas Gerais. Então, é uma empresa que já está à frente aí nas entregas Last Mile, entregas Última Milha, com veículos elétricos. E eu estou sempre de olho nessas novidades para estar compartilhando com vocês as informações aí em relação a essas empresas na área do transporte. Beleza? Próxima notícia aqui. Patros Transportes espera alta de 20% na entrega de Black Friday. Beleza? Então, a agroizada companhia, que atualmente possui 800 carretas próprias e 4 mil transportadores autônomos de carga, ou seja, a galera dos agregados ali, sendo 500 cavalos mecânicos e 3.5 mil veículos para o Last Mile, que é o Última Milha, que eu já expliquei para a galera o que significa o Last Mile. Eles estão gourmetizando o termo porta-a-porta, pois o termo porta-a-porta acabou ficando feio no mercado. Então, as empresas estão adaptando agora o Last Mile. Eu já expliquei para vocês essa situação aí, vocês já estão por dentro. Beleza? Patros monta mega operação para atender demanda de Black Friday. Então, pessoal, aqui nessa notícia tem algumas informações interessantes em relação a alguns clientes da empresa, que eu já vou adiantar para vocês. Então, Boticário, Mercado Livre, Wine, que é a questão de vinícola, de vinhos, né? Da Fit, Lorenzetti, Tramontina, Arezzo, Toyota, Steel, enfim. O portfólio de clientes da empresa está bem diversificado. Setor de vestuário, perfumaria, eletrodomésticos, autopeças, vestuário, ferramentas, enfim. A empresa tem vários clientes aí, grandes, vários clientes aí com marcas consagradas no mercado. Então, tem uma demanda bem bacana aí e a empresa trabalha com um portfólio muito grande de clientes, para você já ter uma ideia em relação a esta operação. Beleza? Em relação a unidades, que é muito interessante trazer para a galera aqui, quais são as regiões em que há a operação da empresa. Beleza? Então, pessoal, basicamente é tudo o que você está vendo aqui na tela, tá? Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Então, moçada, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo, para você consultar se na sua região existe aí uma sede da empresa, ok? Você pode clicar aqui, exemplo, Rio de Janeiro, tá? Você vai clicar aqui e vai te dizer aqui, ou até mesmo o telefone, se você quiser entrar em contato com a empresa para verificar essa possibilidade de agregar o seu veículo, né? Então, aqui o telefone e o endereço. Então, está tudo na mão aqui, está dado o caminho das pedras para a galera. Basta você entrar em contato, procurar a empresa na sua região aí, para verificar a possibilidade de agregar o seu veículo. Mas tem o formulário para cadastro, beleza? Qual é o perfil de carga, tá? A empresa informa aqui as cargas em que ela não trabalha, tá? Então, carga vivas como animais e plantas, antiguidades, armas de fogo, cigarros, dinheiro em papel, moeda, mudanças de imóveis, produtos alimentícios de qualquer espécie, incluindo os que necessitam de refrigeração. Então, a empresa não trabalha com produtos refrigerados. A empresa não trabalha com produtos químicos, com tintas, com chapas de inox, com motores, compressores. Enfim, a empresa explica aqui nessa página, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para você também dar uma olhada aqui, ok? Se você quiser saber um pouco mais sobre qual é o tipo de carga antes de você agregar na empresa, beleza? Você pode dar uma olhada aqui nessa página, pode ser interessante para você também. Beleza? Em relação ao formulário, tá? Formulário para o TAC. O que é o TAC? Transportador Autônomo de Cargas, ok? Que eu já expliquei aqui no canal. A galera já está por dentro dessa situação. Então, moçada. Formulário é este aqui. As informações aqui que a empresa disponibilizou no site aqui, ó. Veículos que agregamos. Estamos agregando cavalos mecânicos, 4x2 frontal. Ano de veículo a partir de 2006. É necessário a NTT. O carro não precisa estar no nome do TAC, Transportador Autônomo de Cargas. Pode ser arrendado. Ou seja, pode ser o carro que esteja no nome de outra pessoa. Beleza? CNH, documentos do veículo a NTT, comprovante de endereço, PIS, dados bancários, referências pessoais e comerciais, telefone do TAC, e-mail do TAC. Veículos é para linha de distribuição. Beleza? No caso aqui, a questão de cavalos mecânicos, aqui é para a questão de transferência de cargas, ok? A questão de entregas é a questão da distribuição, beleza? Então, tuque, troco, 3 quartos, HR, VUQ, furgão, Kombi e a galera da Fiorino e similares, beleza? O formulário é este aqui. Basicamente, você vai colocar aqui se é CPF ou CNPJ, caso você já tenha o seu CNPJ também. Você vai colocar aqui, beleza? Nada demais. Então, se você colocar CPF aqui, aqui embaixo você vai colocar o seu CPF. Se você mudar para CNPJ aqui, ele já muda o campo para CNPJ aqui, beleza? Então, você vai colocar aqui o número do seu documento, nome, e-mail, cidade, telefone, estado, dados do veículo. Você vai colocar aqui o ano do seu veículo. Você vai colocar aqui qual o tipo de veículo. Então, cavalo mecânico, truque, toco, carro de passeio, fiorino, Kombi, enfim, beleza? Agregamento. Para qual operação tem interesse em agregar? Então, pessoal, basicamente há duas operações, tá? Transferência e distribuição. Lembrando que a transferência é voltada para veículos de carga maiores, no caso, caminhões, beleza? Transferência é basicamente de um pavilhão de um depósito para o outro, tá? Distribuição é a questão de entregas. Aí já entra os veículos utilitários menores. E você vai colocar aqui qual o estado que você deseja agregar. Então, é somente para os estados em que tem a operação, que eu já disponibilizei para vocês aqui quais são os estados, tá? Então, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Então, somente esses estados, beleza? Se você não é de algum desses estados aqui, então, infelizmente, você não vai poder preencher o formulário, pois não há essa disponibilidade para agregar na sua região, beleza? Então, aqui embaixo, ele explica sobre a transferência e distribuição. Vou ler para vocês, ó. Transferência. Trata-se de viagens intermunicipais e interestaduais entre as nossas filiais. Nessa operação, agregamos cavalos mecânicos e truque, ou seja, o que eu já expliquei para vocês. Distribuição. Trata-se de viagens urbanas de coleta barra entrega. Nessa operação, agregamos veículos de pequeno, médio e grande porte, beleza? Então, aqui você consegue até agregar uma HR, um 3 quartos, né? Você vai colocar aqui que não sou um robô e vai enviar os seus dados, tá? Basicamente é isso. A empresa já vai ter acesso ao seu formulário. Ela precisando de novos motoristas, ela vai entrar em contato com você aí. Lembrando que ainda assim tem a possibilidade de você pegar o telefone e ligar para lá e já verificar se na sua região estão agregando veículos, ok? Para você não ficar refém apenas do formulário para cadastro. E para a galera do regime CLT que está buscando uma oportunidade, a Patros Transportes está com algumas vagas disponíveis, ok? Vou deixar o link aqui na descrição também para você se inscrever para as vagas no regime CLT. Atualmente são 37 vagas, tá, pessoal? Então, assistente administrativo, auxiliar operacional, mecânico de manutenção, analista, instrutor, farmacêutica, conferente, líder operacional júnior, auxiliar de transporte, executivo de contas, enfim. Caso você esteja procurando alguma coisa na área do regime CLT, link na descrição para você enviar o seu currículo, tá? Aqui embaixo, se você rolar a página até embaixo, vai ter a opção aqui, ó, enviar CV, tá? Enviar currículo, beleza? Você vai se fazer um cadastro na plataforma, no site aqui, enviar seu currículo, assim que a empresa precisar, ela entra em contato com a galera aí, beleza? Então, galera, acredito que esse vídeo foi muito útil para a galera do CLT que está buscando aí uma oportunidade como contratado no regime efetivo, carteira assinada, e uma oportunidade aí bem interessante para a galera que tem uma Fiorino, tem uma Kangoo, tem uma HR, tem mesmo caminhão, um Touco, três quartos, e está querendo agregar ao seu veículo duas opções interessantes para você aqui, ó, na transferência e na distribuição. Então, Cruzada, lembrando, se não é inscrito, não dê a inscrever aqui no canal, se não, me segue lá no Instagram, me segue no Instagram para você ficar por dentro lá das notícias, onde eu estou sempre atualizando os vídeos, né, complementos, os vídeos trazendo informações em primeira mão para a galera lá, pois aqui no YouTube muitas vezes eu demoro para aparecer para trazer conteúdos, pois estou na correia no dia a dia, certo? Então, deixe de me seguir lá no Instagram. E também é muito importante você deixar seu salve aqui nos comentários com a sua cidade e seu estado para eu saber de onde você está me acompanhando, pois estou fazendo uma pesquisa para ver aonde que os meus inscritos estão para eu trazer conteúdos voltados para essas regiões, beleza? Então é muito importante você comentar, galera, ultimamente não tem comentado, mas aqui a galera me abandonou e está me deixando no vácuo. Então, Cruzada, é o seguinte, deixe seu salve aqui nos comentários, sua região, seu estado, pode deixar crítica, pode deixar sugestão de vídeo, não tem problema, tá? Mas deixe o seu comentário, é muito importante você comentar aqui para gerar essa interação entre a galera, beleza? Se você tem oportunidades, dicas de trabalho na sua região, deixe aqui nos comentários para estar ajudando a galera aí, beleza? Vamos formar uma comunidade aqui para a gente estar se ajudando, beleza? Eu ajudo vocês aqui, vocês me ajudam aí. Então, Cruzada, conto com a colaboração de todos aí. Vou ficando por aqui, grande abraço, boa sorte, valeu e fui!